Música 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 Olá, nossa Joutube, Sinfonia Real na área com o segundo episódio do nosso, da nossa saga aqui no game, Reis sente só o fundo musical da parada show de bola Bom, vamos lá, campanha, continuar a campanha, nós fizemos a primeira missão, fomos lá no The Ghost Hideout, matamos todos os inimigos, voltamos e vamos agora falar com o Dan Hagar, deixei linkado aí o primeiro episódio na tela pra você e na descrição também, tá aqui ó. Parque, arma, sangue, arma A gente vai dar outra missão A hora filho, precisamos aqui pra isso Na hora, vamos lá Cara, eu gosto muito dos diálogos do jogo Olha aqui, temos 109 dólares, certo? Tem aqui nossos itens, aqui são os nossos esquemas que nós vamos depois fabricar aqui, né, poções, balas especiais, armamento, escudos, etc, muito de coisa Aqui são nossas armas, essa arma aqui, essa double barrel shotgun é da DLC Rage Anarchy Edition Seu na pré-venda, se eu não me engano, né, e esse aqui também Bom, aqui tem a lista de objetivos, eu tenho agora o Medical Supplies Benji's Hide in the Slabement, Will Do Never Help Again, blá, 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 tá, beleza E aqui o nosso personagem, ó Tá aqui, não dá pra girar ele aqui, mas ele tá aqui, tá desse jeito, né Vamos lá, 24 horas de jogo, não, 24 minutos, não é que diga, e etc Vamos pro que interessa, né, velho Vamos parar de blá, blá, blá Ó, aquele já me convidou pra fazer a missão da DLC, não vamos continuar Essa missão da DLC, ela é um pouco, um pouco enjoadinho, um pouco difícil Tem uns caras fortemente armados, então a gente tem que Evitar O contato Com eles, agora Não, peraí, é aqui, ó Mas o nome da missão é bonito, Humble in the Dark Lembrei da música do Do James Dio Humble in the Dark, também o nome E também tem o Fale of the Dark, do Iron Maiden Só de baixo Importante, galera, que nesse game, você falar com todo mundo, entendeu Ó, esse cara aqui, ele não fala nada Mas geralmente, os caras que estão assim, de bobeira, pelo mapa Eles têm missões especiais pra você Aqui no território do Dan Agar Vamos chamar de Agar, né Eu não sei a palavra certa em inglês Não tem tantas missões assim Tem só alguns caras aqui, mas enfim, vamos lá Vou pegar o bugzinho aqui Vamos por aqui e tal Olha o ambiente assim Eu gosto muito Aqui já vamos conhecer O Old Trigger Território Antes de nós chegarmos aqui Tem um pequeno segredinho Muito rentável, bem aqui, ó Então na frente você vai ter a explicação Filtrate Crystal Você pode vender essa parada, entendeu E aqui também a continuação do DLC Mas, claro, obviamente Não faremos agora Vamos voltar aqui No Old Trigger Território Tá Tem um monte de trabalho pra fazer aqui, pal Se você precisar de algo, vem lá depois Talvez eu posso ajudar Cara, quem assistiu aquele filme É... Cara, eu sempre me esqueço do nome do filme, velho Tom Cruise Morgan Freeman Não, não é Inception, cara É o... Nossa, nossa, cara Nossa, como é que eu me esqueço, cara Intervention Não é Inception Não, é... Enfim Eu boto na tela aqui o filme Me esqueci Cara, tá aqui o Morgan Freeman Igualzinho ele É... Caraca Eu sempre esqueço o nome desse filme, velho Vou lembrar Daqui pra cima do filme que eu lembro Começando a lembrar Já deixei aqui na tela Se você tiver negócio aqui, vá e fale com o Richter Ele é o cara em cargo Tá, então eu vou procurar o tal de Richter Aqui Richter Ele precisa de algo estranho Hum... O Dan está se torcendo em problemas de novo, eu vejo Lembrei da pôr No nome desse filme Oblívio Oblívio, cara Tom Cruise Morgan Freeman Nicolai, não sei o que Ou James Lannister Lá do Game of Thrones Tá ali, cara Morgan Freeman tá ali embaixo Vamos já ver ele de novo, hein Caraca, a mãozinha da velha Tá aqui, me deu o braço, pegou a mão Hum... Algum dessas coisas eu vou precisar de treinar Mas você sabe a forma que funciona aqui Nós te ajudamos Você nos ajuda Certo? Um membro do nosso grupo, Juno Estou perdendo alguns dias atrás E eu estou realmente preocupada com ele Então enquanto eu coloco suas suprimentos Como é que você vai procurar ele? Se você encontrar algum traço Mais uma missãozinha aqui pra nós Vou te reunir com minha própria receita Bono sorte E eu peço que ele seja seguro Olha, vai rezar pra mim voltar em segurança Não se ajuda nem se perda, stranger Essa arma que você está comendo Não é muito nada Pode ser que vos abrirem com uma fé de perda Pui nos ajudar e eu vou dar uma Fé de perda Fé de perda A nossa torre de radio na rádio overta encontra a funcionar Nós precisamos alguém que lhe fixa Procure que está fora de direção Seja mais uma missão, hein Boa sorte Deve ser um trabalho fácil Um trabalho fácil Ficare na coragem Deixar meu gordo bem aqui Era que me deixou lá né Vai para lá Fica bem aqui Vamos entrar em território hostil novamente A musiquinha sinistra sempre é assim né Entrando em território hostil Você ouviu algo? Sim! Caraca que merda que eu fiz aqui velho Coisa de pura amador Mas enfim, releve, releve, releve Muita agonia, ó Mais um cartãozinho para o nosso jogo Vamo lá Eita porra Eita porra Ai caralho É com moleque Essas são as coisas boas de Olha, 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 olha a mancada, olha a mancada Olha a mancada do sinfonia É rapaz Parece que o jogo virou, não é mesmo? Vamo lá Ai caralho E aí Já? Nem tu está perdido Pô, cara, tinha uma dor na mão, velho Esse cara aqui é chato Quando tu não mata ele, ele vem E te sapeca o chumbo na cara E não te dá chance, não O cara estava com last stand aqui, velho Até que nesse jogo Esse pack existe Meu Deus Acabou o mundo, cara, já Enfim, né Olha a paisagem, como é Foda pra caralho, velho Olha só Tirar um print Fazer um papel de parede aqui depois Vamos lá Muito calmo assim, eu não gosto Sinal de que tem uma esturrada de inimigo Depois, lá na frente Nossa Que opor Do no remain Importante desse game também Vamos ver você explorar, cara O cenário Achei mais um cartão Mais um card, né Mais um Collectors Card Subi aqui Vamos consertar a torre de rádio Por Rui, cara E talvez ele nos dê Ele nos dê um presente muito bacana Muito bacana Pronto 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 Meio que já terminamos essa missão aqui Por hora, né Está preparando um carrão aqui, ó Parece o Caprino Mas não é ele Não sei, né Com certeza Se eu não falasse com esse cara Já não ia ganhar Essa missão aqui Não ia ganhar Essa missão aqui Não ia ganhar grana, né Não é ruim, estranho Não sabia sobre os mutantes. Normalmente não conseguimos eles tão longe. Você fez bem, mas... Veja, Janice. Estou esperando ouvir o que você encontrou. Juno está morto? Eu sabia que algo estava errado. Mas eu esperava que ele apareça. Este mundo leva tantas pessoas boas. Mas obrigado por olhar. E aqui é o que você precisa. E os planos para fazer suas próprias bandagens. Olha só para as coisas listas. E coloque-as juntos. Eles te ajudam quando estiver perdido. Obrigado de novo. E boa sorte. Ela me deu aqui uma... Um esquema para me construir bandagens. Aí então... Eu vou construir uma aqui. Pronto. Tem mais uma. Aqui falta o... Anticepc Formula. Eu posso encontrar pelo mapa. Ou eu posso comprar em algum vendedor. Ou naquelas lojas. Bom. Algumas conseqüências antes de ir. Estas rígulas estão escondendo com as bandas. Eles são basicamente lutam com o outro. Mas se eles te encontram no seu terro. Eles te matam primeiro. E depois descobrir se você é amigo ou não. Você se assiste. Ah, beleza. Pode deixar. Ah, beleza. Pode deixar. Bom. Quarenta e quatro balas na Bookshot. Já volta aí, cara. Nós colocamos um pouco de ação no nosso gameplay aqui, né? Estes seguros, estranho. Valeu. Fique seguro também. Olha. Quando encontrarem. Se você adquirir o Rage. Com a DLC Cellware Edition. É isso aqui, ó. Esses... Esses esportilhas no meio do mapa. Essas aqui são missões onde você mata mutantes. Você entra aqui. Em cada terreno. No território do Eastland. Você encontra várias delas. Vamos fazer uma dessas aqui, né? Só para a gente... Conhecer. Vamos despegar a nossa doze, cara. Uhul! Ei, caralho. Tá tirando, merda. Tá tirando, merda. Tá tirando, tio. Tá tirando, goidão. Tá tirando, goidão. Sinistro, hein? Dá para ser um mal. Não corta você. Mas não sai. Não sai. Não sai. Não sai. Não sai. Sim. Fica. Tá tirando. Tem muito bom você fazer. Sim, não sai. Será que vai ser Seller Edition? Vamos dizer, equilibrada sobre isso, né? Só oito tiros, né, Buckshot? Deixa eu ir embora daqui. E as balas, vou ter que comprar lá no vendedor, né? Tá aí. Entrei em Whistland, mas essas missões, como eu falei, tem várias escotilhas pelo meio do mapa. Né, em vários locais, então não vai terminar por aí. O que vai acontecer é que depois você vai revisitar essas escotilhas. Lá na frente, claro. Então vamos voltar com Dan H. Novamente. Vamos tentar com ele o nosso sucesso na missão. Bom trabalho. Eu estou começando a pensar que eu fiz uma boa decisão por salvar você. Você realmente é alguém que nós podemos confiar e eu estou em sua renda. Agora vamos falar com o DR sobre esse buggy. Veja ele na garagem. 100 dólares de recompensa. Né? Temos que ir agora com o nosso cara. Temos que precisamos dessas escotilhas. Obrigado. A vida nos assuntos nunca foi fácil. Mas o Dan nos mantém juntos. Seus instintos sobre quem você confiar sempre foram certos. Ah, isso aqui é um prazer, cara. Corra. Tá doido, né? Vamos lá então. Bom... Eu vou parar bem aqui do lado desta jovem. Ok? E vou salvar bem aqui e continuamos no próximo episódio. Valeu? Então forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu e... Fui!